Olá! Hoje há confirmações para a CES 2014 e a Xbox One está à porta. Bem-vindos à Swap News! Começando por tecnologia em geral, de 7 a 10 de janeiro, a CES 2014 terá lugar em Las Vegas. E já se esperam anúncios tal como o Galaxy S5, novos detalhes dos APU Caveri da AMD, o regresso da Microsoft às conferências e algumas novidades sobre as Steamboxes. Passando para a hardware, dois meses depois do anúncio da Intel, a Eurocom anunciou o seu primeiro humilde portátil com um processador do Deca-Core, ou seja, um processador com 12 cores. Este portátil pesa cerca de 5,5 kg e, tal como todas as outras bestas da Eurocom, é personalizável. E por 4.237 euros já terá incluídos 16 GB de RAM, uma NVIDIA 670 MX com 3 GB de memória, um disco Itachi de 1TB a 5.400 rotações, um carregador de 300W e um ecrã LG de 17 polegadas Full HD. Para quem não tem à mão 4.300 euros para um portátil, a Zotac anunciou a sua nova geração de mini-PCs, que, a rondar os 335 dólares, já inclui a nova geração de processadores Haswell. Um deles é o ID91, que traz incluído um Core i3 Dual-Core a 2.9 GHz, 4 GB de RAM DDR3 e o chip gráfico Intel 4400, capaz de correr FIFA 14 a 67 fps, com os gráficos no máximo. A LG anunciou que já se encontra à venda em Portugal o Nexus 5, nas versões de 16 e 32 GB, com o preço a partir dos 549 euros. No entanto, o site oficial não tem qualquer informação sobre a existência do dispositivo, e nenhum do site das 3 grandes operadoras também tem informações sobre este dispositivo. E para fechar hardware, no terceiro trimestre de 2013, a expedição de CPUs aumentou em 6.8%, sendo que a AMD perdeu 4.2% da cota de mercado, tendo agora 20.7%, a Intel ganhou 3.5% de cota de mercado, com 63%, e a Nvidia ganhou 2.3% de cota de mercado, tendo agora 16.3%. Passando para a software, 15 anos depois da sua primeira versão, o famoso leitor de música Winamp tem uma data marcada para o seu fim. E essa data é 21 de dezembro, um ano depois do fim do mundo. O Winamp foi dos leitores de música de eleição no fim dos anos 90 e no início dos anos 2000. Em 2002, a AOL comprou a Nullsoft por 80 milhões de dólares, e recentemente a versão Android ultrapassou os 10 milhões de downloads. E mesmo assim, a AOL diz que depois da sua data, não disponibilizará mais este software para download. Para fotógrafos ou designers, a Adobe prolongou e expandiu a sua oferta de descontos e mensalidades no Photoshop CC e Lightroom 5, dando a todos os utilizadores o poder de usar estas aplicações por 12,29€ por mês, em vez de 24,59€ por mês. Anteriormente, esta promoção apenas estava disponível para os utilizadores que já estivessem com a versão CS3 ou posterior. Mas até 2 de dezembro, qualquer um pode aproveitar. Antes de gaming, pensem nisto. Como sabem, este mês é Movember, onde todas as pessoas deviam usar um Mostage. Sejam homens, mulheres, gatos, cães, pintainhos... São escolhas. No entanto, eu sugiro que façamos o Tropical Samba, que não é um dezembro onde todos temos que andar com um Guaraná na mão, mas sim um dezembro onde todos vamos a TropicalPrice.com comparar os preços das lojas Amazon à nossa volta. Vão TropicalPrice.com e comecem já a poupar. Saltando para gaming, na véspera de lançamento da Xbox One, a Microsoft desativou a sua página de suporte, que disponibilizava a atualização obrigatória para quem não tinha acesso à internet. Segundo a Microsoft, esta não era uma alternativa, mas sim uma solução para os utilizadores que não se conseguiam ligar à Xbox Live, tendo internet na consola. E sendo um processo complexo, a Microsoft prefere ajudar pessoalmente em cada caso. A Twitch publicou alguns detalhes da sua aplicação para a Xbox One. E pela primeira vez temos acesso a como serão os achievements numa aplicação da consola. Alguns exemplos incluem juntar-nos a um canal com 100 mil utilizadores para obtermos o achievement apenas há espaço para ver de pé, ver 10 horas de Twitch entre as 7 e as 11 da noite, vários dias, para obter o achievement horário nobre, ou mesmo ficar numa sala com menos de 10 utilizadores durante uma hora para obter o achievement Ipser. Mais informações sobre a Xbox One e a Playstation 4 virão no próximo episódio, na próxima semana. Para terminar, a AllThings Day teve acesso a um relatório da Sony que mostra que a Playstation 4 custa 381 dólares a fabricar, apenas menos de 18 dólares que o seu preço de mercado, sendo 100 dólares o preço do chip da AMD e 88 dólares 16 chips de memória da consola. Relembrar que, embora a margem de lucro não seja grande, a Playstation 3 inicialmente custava 805 dólares a construir e era vendida por 600. E por hoje é tudo. Eu sou o Shop e vocês estiveram com a Zoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti